Nesse vídeo vamos ver 10 aparições sinistras e atividade paranormal capturada por câmeras. O Fantasma do Cemitério de Savannah A cidade de Savannah, na Georgia, tem um passado sombrio. A maioria das casas foi construída em cima de cemitérios indígenas. Além disso, Savannah foi o cenário onde batalhas sangrentas aconteceram durante a Guerra Civil e a febre amarela matou centenas de residentes. Com esse passado perturbador, é fácil entender porque Savannah é conhecida como a cidade mais assombrada dos Estados Unidos. Uma família estava de férias na cidade quando visitaram o histórico cemitério Colonial Park. Um cemitério que foi estabelecido em 1750 em onde há mais de 9 mil sepulturas. O homem começa a filmar com sua câmera quando de repente captura uma imagem iluminada do que parece ser um menino correndo ao fundo. O menino desaparece atrás de uma sepultura e então algo estranho acontece. Ele reaparece, pula em uma árvore, cai no chão e some novamente. O vídeo foi analisado por profissionais em efeitos visuais. Todos confirmaram que o vídeo é 100% autêntico e não foi alterado de nenhuma forma. Esse vídeo foi capturado por uma câmera de segurança em um prédio na Inglaterra. A zeladora do prédio chamou a atenção da segurança porque coisas estranhas estavam acontecendo em sua volta. Quando assistiram o vídeo, isso foi o que encontraram. A MÁCOCA A MÁCOCA A MÁCOCA A CIDADE NO BRASIL Hoje em dia, é um museu em Corpus Christi, no Texas. Dizem que o navio é assombrado pelos trabalhadores que morreram durante a guerra. Trabalhadores e visitantes desintervistam coisas muito estranhas acontecendo. Uma mulher estava visitando o museu com sua família. E conseguiu capturar algo estranho e paranormal em vídeo. Coincidência ou não, o apelido do navio é Blue Ghost, que se traduz fantasma azul. Aqui, vemos uma câmera de segurança. Não se sabe exatamente a localização, mas ela registra em vídeo um vulto branco. Veja só. A CIDADE NO BRASIL Aqui, vemos alguém andando em uma mata, quando captura algo estranho em câmera. A princípio, pensei que fosse um vulto, algo quase transparente. Mas quando olhei novamente em câmera lenta, me parece que talvez seja algum tipo de criatura alienígena. Me conte nos comentários o que você vê. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este é um vídeo antigo e por ser tão velho a maioria das pessoas acredita que não pode ser falso. O vídeo data de setembro de 1989 e foi filmado em Moorpark, na Califórnia. O vídeo mostra uma figura sombria e investigadores paranormais disseram que essa é uma das melhores evidências de atividade paranormal. O que você acha? Aqui nesse vídeo, mais uma vez, podemos ver um vulto branco gravado em uma câmera de segurança em um prédio na Itália. Esse vídeo foi gravado em um estacionamento em Perth. Na Austrália. O vídeo foi capturado por uma câmera de segurança. Essa gravação mostra que muitos acreditam ser 100% evidência de um fantasma real. Assista e me conte a sua opinião. , mas você há um vídeo antigo. Eu sei lá, mas você acha que não pode ser muito capaz de ser um afirado. O que você acha que é um espelho? É um avião. O que você acha 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 que o próprio estárese de um público. Algumas pessoas dizem que a figura nesse vídeo parece ser um soldado com um uniforme dos estados confederados, o mesmo uniforme utilizado durante a guerra civil. Dizem que essa é a evidência de um fantasma gravado em vídeo. Mas eu não consegui perceber o uniforme das quais as pessoas falam. O que você acha? Você consegue ver? Eu não sei nada lá. Não pode ser os motocicletos, carnal. Há outra coisa. Você vê o que eu estou dizendo? O que é isso? Um treco. Não. Você mova isso. Está lá... Está lá! Olha! Não tem ninguém lá! Eu não posso ver! Olha! Não tem ninguém lá! Não tem ninguém lá! Não tem ninguém lá! Não tem ninguém lá! Veja? Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o nosso canal! Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook! Se inscreva no nosso canal e clique no sino, pois dessa forma você vai receber notificações cada vez que tiver um vídeo novo! Muito obrigado! Esse é o Hospital Hayswood em Mazeville, Kentucky. Esse hospital foi abandonado e fechado em 1983. O vídeo foi postado em 2006, poucos meses depois do YouTube ser criado. Provavelmente filmado por alguém explorando durante a noite. A mulher filmando diz, o que é aquilo na janela? Quando eles veem a figura, ela na verdade se move, o que assusta a garota. Será que ela capturou um fantasma na janela? O que você acha? Muito obrigado por assistir esse vídeo! Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem sempre que um vídeo novo for postado. Pra continuar, escolha um dos vídeos aqui embaixo. Está muito tempo para assistir esse vídeo. Até por Nah! Clique Tchau! Não esqueça de se inscrever no canal e éalles para poder des reis.